Mas tem coisa mais horrorosa de que tu começar o teu negócio e não passa gente, e não vem gente. E tu tem aluguel pra pagar e é muito engraçado as pessoas quando elas estão formatando negócios elas estão tão empolgadas, né? O aluguel é 12 mil reais, 13 mil reais, não dá nada. Isso aqui vai bombar, isso aqui vai explodir. Tu não tem noção, cara, de pessoas que eu conheço. 100 pessoas vão fazer isso aqui, vão treinar aqui. Só, cara, não é assim a realidade, velho. Não é assim a realidade. E até tu fazer a pessoa entender, demora, cara. O varejo varejo no geral até serviço, até a questão de academia, serviço. Meu avô tinha uma frase, era esperar quem não ficou de vim. Esperar pra vim na tua loja quem não ficou de vim. Meu avô era construtor. Ele era pedreiro, aí virou construtor. E aí teve uma época da vida, precisava de dinheiro e ele abriu um mercadinho de bairro. E ele ficou, um dia ele ficou dois dias sem ninguém entrar no mercado dele. Chegou um cara pra comprar um preço de fósforo e mandou o cara a merda. Jogou a caixinha de frente de fósforo na cara do cara. Ah, vai a merda ali. Aí ele resolveu fechar o mercado e falou, não, não, não. Chegou pra minha avó e falou, velho, isso aqui não é pra mim. Aí ele voltou a construir. Porque construir, ele sabia construir muito bem. Mas é uma coisa que sempre ficou assim, na minha família. Meu outro lado da família, minha avó tinha um comércio de roupa íntima e vendia muito bem. Ela nascia pra coisa, mas é que ela tinha paciência pra esperar quem não tinha ficado de vim. Ela deu muito certo. Quem não dava certo era o marido dela, que era meu avô. Não era muito bom de comércio ali. Mas tem que ter o dom. É aquilo ali, tipo, como tu falou, às vezes tu tá num lugar, não passa ninguém e a pessoa começa a ficar angustiada. E às vezes o teu negócio não depende de gente passando. Às vezes tu tá num ponto bom. Não, e às vezes saber fazer o diagnóstico é uma coisa importante. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou contratar uma empresa pra fazer o análise do ponto, pra dizer que esse ponto é o demais, é o melhor ponto. E às vezes a gente precisa dizer, olha, esse ponto é bom pra ti. Pelo preço que tem, ele é bom. Mas tu não vai ter fluxo. Então tu vai ter que investir numa campanha. Tu vai ter que atrair pessoas. Tu vai ter que fazer mais um serviço. Tu vai ter que botar um lugar de sucos ali pra ser complementar. Vai ter que transformar aquilo num ponto de agremiação. E isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas, como tu falou, tá focado no business. E às vezes não fica pensando em lucro, revenue. Não fica pensando o que ela vai gerar de receita. E dependendo da cidade, dependendo da cidade, não tem essa história de querer ter fluxo. Porque se determinadas cidades, o Francisco teve agora em Orlando. Cara, o fluxo que ele vai ter é de carro. Orlando é uma cidade que tu vivencia de carro. Brasília é uma cidade que tu vivencia de carro. Não existe lugares a pé, muitas vezes. E aí, como é que tu faz? E tem várias cidades no Brasil que são assim. As cidades mais planejadas, principalmente, que tem uma coisa mais, às vezes, de quadras longas. Cara, é uma cidade, muitas vezes, só de carro. Então, tem que pensar, principalmente num país como o Brasil, que é continental, que tem uma série de particularidades, que, numa expansão, tu vai enfrentar uma realidade semelhante à tua. Por exemplo, a gente vive em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem várias regiões caminháveis. Mas, por isso que o nosso trabalho, inclusive, acaba sendo tão importante, o estudo que a gente chama de melhores cidades. Porque, no final das contas, como que tu vai ter noção, numa cidade que tu nunca viveu, daqui a pouco, tu nunca viveu a realidade de só andar de carro. E tu caminha bastante, tu tem negócios em lugares caminháveis. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque, no final das contas, não adianta ser fluxo, não adianta ser só isso. Tem que entender, mesmo sem tu ver o cliente, onde ele está e de que forma tu pode ter estratégias para atrair, que não sejam só do ponto, né? Não, é até engraçado, né? Tipo, tu tem uma... Cara, se eu tiver uma febre, e eu estou aqui, e eu tenho um médico aqui. Tu vai chegar para mim e falar, ah, velho, tu deve estar com dengue, gripe, e, sei lá, eu, e o médico vai falar, não, cara, tu pode ter... Ele vai te dar 30 opções, 40 opções de possibilidades do porquê da tua febre. E é muito engraçado, mas para o empreendedor, ele é meio parecido, assim. Porra, eu não estou vendendo, então o ponto é ruim, e não tem o que eu posso fazer. É engraçado, mas o cara não pensa, não, eu tenho 21 canais de tração para tentar adquirir clientes. Não, ele não pensa isso. Ele chega e, cara, vou esperar os que não vieram, os que estão para vir, tipo, ele fica naquela e ele não consegue tomar nenhuma só assertiva. O máximo que ele consegue fazer é panfletar, velho. Tem cara que ainda acha que panfleto é a melhor coisa que tu possa fazer, entendeu? E daí fecha também por falta de instrução. Então, bah, cara, é complicado, sim, velho. É complicado um empreendedor entender que ele precisa ter ponto comercial, estratégia, gestão, sabe, e todas as outras coisas que o cara precisa para hoje no mundo competitivo que a gente está, meu, pagar as contas, nem, tipo, sabe, quebrar tudo é pagar as contas. Porque, meu, como está competitivo o mercado. É impressionante. Sabe? Então, porra, está louco, velho.